Retornando ao item de número 5 O processo 48.500, 2.28, 2.013, 1.18 E 6.372, 2.012, 1.87 Resultado da sexta revisão tarifária periódica da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. A partir de 8 de agosto de 2013 E definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de Duração equivalente de interrupção com unidade de consumidor E de frequência equivalente de interrupção com unidade de consumidor Para o período de 2014 a 2016 Consolidado após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública Número 41 de 2013 Diretor relator, doutor André Peptoni Informa que há pedido de sustentação oral Em 7 de maio de 2013 Então a diretoria colegiada da ANEL Abriu a audiência pública 41 Essa audiência pública se estendeu de Até 14 de junho Tendo tido sessão presencial No dia 8 de junho Na cidade de Vitória A audiência pública Ela foi então de Provavelmente durou 30 dias Foi do final de maio até 15 de 14 de maio até 14 de junho Tendo a sessão presencial Ser realizada no dia 8 de junho em Vitória Em 8 de julho A SRE encaminhou o Excel Seu Conselho de Consumidores Então a proposta consolidada da revisão tarifária Contendo a avaliação das contribuições Oriundas da audiência pública 41 de 2013 As considerações finais da empresa E de seu Conselho de Consumidor Elas foram incorporadas Quando pertinentes à nota técnica 320 De 24 de julho de 2013 Que detalhou os resultados finais Da revisão tarifária da concessionária Por sua vez Os procedimentos para A definição dos limites Dos indicadores de qualidade O DEC-FEC Foi tratado no âmbito da SRD Eles foram também apresentados Na audiência pública Número 41 E por meio da nota técnica 152 de 19 de junho de 2013 A SRD analisou As contribuições oriundas da audiência pública E submeteu a apreciação da diretoria O seu resultado final Que contempla o período De 2014 a 2016 Lembrando aqui Que a Excelsa Ela possui um período diferenciado De ciclo de revisão tarifária Que ocorre a cada 3 anos Quando o normal contra as distribuidoras É a cada 4 anos A Procuradoria Geral do Anel Conheceu das minutas De resolução homologatória E autorizativa Homologatória Trazendo o resultado Do processo tarifário E autorizativa Trazendo o resultado Do processo Que diz respeito Os indicadores de qualidade E a Procuradoria Referendou a minuta Dessas duas resoluções A Procuradoria já se manifestou No que diz respeito A assunto tarifário Mas tem sustentação oral A sustentação oral Será feita pelo Dr. Donato Filho Representante da EDP Excelsa Senhores, muito boa tarde Nas questões aqui Da sexta revisão tarifária Da Excelsa Acho que o tema Mais relevante E que mais tomou corpo aqui Foi a questão Da publicação Do censo de 2010 E no censo de 2010 Houve uma evolução Por parte do IBGE Nos critérios Utilizados Para classificar Os domicílios Como subnormais Então A hora que a gente analisa O estado do Espírito Santo Ele tem aquelas barras azuis E as vermelhas A gente vê Que no censo de 2000 Pelos critérios do IBGE A caracterização Da área da Excelsa Era de baixa subnormalidade E no censo de 2010 Isso aumentou muito A questão da subnormalidade Pela classificação do IBGE O principal motivo É que no estado do Espírito Santo Várias regiões invadidas E que de fato Eram municípios subnormais E como as pessoas ali Por um programa governamental Elas tinham a posse da terra Aqueles municípios Aquelas residências Eram caracterizadas como normais Devido ao título de posse O IBGE aprimorou Embora elas fossem subnormais Do ponto de vista social O IBGE aprimorou Esses critérios em 2010 E a gente olha agora E consegue olhar para os dados E eles passam a representar Aquilo que de fato A gente vê ocorrer no estado De um índice elevado De municípios subnormais Sobretudo na região Da Grande Vitória E aqui mais à direita A gente colocou inclusive São Gonçalo Que é o município do Rio de Janeiro Para comparar com os municípios De Serra e de Cariacica Que fazem parte da Grande Vitória Além da questão da subnormalidade Outra coisa que chama atenção no estado É a questão da violência A gente tem aqui um mapa da violência de 2012 Que mostra que no estado do Espírito Santo Ocorrem 33,8 mortes de jovens Para cada 100 mil habitantes É o segundo maior índice do país Fica abaixo apenas do estado de Alagoas Essa conjunção de subnormalidade E de violência Ela tem impactos aí sensíveis Nas questões das perdas E aqui a gente só ratifica Mostrando realmente a concentração Que existe de subnormalidade Na região da Grande Vitória E no gráfico a gente consegue perceber Que realmente o censo de 2000 Ele não capturava essa subnormalidade E com o censo de 2010 Essa condição social passou a ser caracterizada melhor Nos dados do IBGE O ponto principal aqui Reflete na questão das perdas não técnicas As perdas não técnicas No modelo desenvolvido pela ANEL A subnormalidade é algo impactante Só que tanto o modelo utilizado em 2010 Para estabelecer as trajetórias e perdas não técnicas Quanto o modelo que está sendo utilizado agora Que veio aqui das audiências públicas do terceiro ciclo Esse modelo foi ajustado sempre com o censo de 2000 Porque o censo de 2010 não estava pronto Na época essas informações não estavam disponíveis A gente não quer e não está pedindo Que os modelos, todas as trajetórias E todos os clusters sejam refeitos O que a gente quer é mostrar que existe um fato Que nesse modelo existente A subnormalidade não está sendo caracterizada Da forma correta no Espírito Santo E aí, olhando de fato A regulamentação e o PRO-RETE Existe na regulamentação A possibilidade de flexibilizar O ponto de partida das perdas A primeira questão do ponto de partida É existir uma grande diferença Entre a perda real e a perda regulatória A perda real Que traz consigo Todas as questões de subnormalidade De violência que eu mencionei Ela tem uma taxa de 22% Enquanto que a perda regulatória Vigente de 12% Ou seja, o primeiro item do PRO-RETE Está caracterizado Uma grande diferença entre modelo e realidade O segundo ponto É a questão da piora significativa Das condições socioeconômicas A gente observa no estado do Espírito Santo Os índices de violência Comparados com o Brasil A gente vê uma degradação E a hora que a gente olha a informalidade Olhando os censos de 2000 e de 2010 Essa alteração de critérios Ela realmente dá um retrato Mais preciso da região E mostra para a gente Que a informalidade no Espírito Santo É muito superior Aquela que foi enxergada pelos modelos E o terceiro ponto É a empresa não possuir Empresas comparáveis Aqui de fato Todos os modelos indicam Para a Excelso O benchmark sendo a COELSE Só que existe um grande diferenciador Entre as duas Que é a questão do baixa renda E a questão do ICMS No fundo O que induz as pessoas As perdas A fraude No consumo de energia É a incapacidade de pagar a conta E no estado do Espírito Santo A gente tem ICMS Para o baixa renda E tem uma adesão muito baixa Para os programas sociais Ao passo que na COELSE Você tem mais de 80% Da baixa tensão Dentro dos programas do governo Com o incentivo do baixa renda E não há cobrança do ICMS A relação praticamente Aqui das contas Do baixa tensão Baixa renda Comparando o Espírito Santo Com o Ceará Fica em torno de 50% Então aqui é o pleito Que a gente coloca Como o pleito mais importante Do processo tarifário É realmente que esse ponto De partida das perdas Ele seja flexibilizado Nas condições Que a gente vive hoje A gente tem uma grande diferença Entre perda não técnica Verificada E perda não técnica Regulatória Isso já é um grande motivador Para a empresa Fazer os seus investimentos E reduzir o nível de perdas O que está sendo proposto aqui Traz um impacto na empresa Ao longo dos próximos 3 anos Superior a 200 milhões de reais Chega a quase 300 E é uma penalidade É uma meta inatingível E uma penalidade Praticamente insuportável Na questão Além disso Se essa questão Da subnormalidade For considerada também Nas trajetórias de perda A trajetória que está sendo Determinada para a excelsa De 1,7% De redução ao ano Ela ficaria em 1,4% Mostrando também Que a gente está sendo Duplamente punido No ponto de partida E numa trajetória Acelerada Tudo isso porque Os dados do censo de 2010 Não estão sendo considerados O terceiro ponto aqui É a questão das perdas técnicas Por conta de uma Configuração elétrica Toda vez que Há despacho Na área rio Das térmicas Acaba havendo um fluxo Pela área da excelsa Esse fluxo Ele só pode ser contido Por manobras Na rede básica Que não estão Sobre a gestão Da excelsa E a gente está passando Por uma mudança estrutural Mudança de modelo De despacho O despacho Das termoelétricas Da área rio Tende a ser frequente E esse despacho Frequente Intensifica o problema Que a excelsa Já vive hoje Aqui o pleito É que ao invés De considerar A perda técnica Na alta tensão Dos últimos 12 meses Seja considerada A média dos últimos 3 anos Porque na média Dos últimos 3 anos A gente tem um ano De alto índice De transferência Com a perda elevada Isso amenizaria O problema futuro Existe previsão No Prodiste Porque ele diz Que o período É preferencialmente anual Ou seja Permite sim Outros períodos E no Prorete Porque segundo O Prorete Cabe a concessionária Contextualizar As suas informações E apresentar As particularidades A gente entende Que essa é uma particularidade Relevante E o quarto item Aqui Na questão Da sobrecontratação Os contratos De energia Quando existe Uma diferença Entre carga real E carga regulatória Essa glosa De custos Ela é realizada Pelo preço Médio Desses contratos Azuis Antes da medida Provisória 579 A gente tinha Nessa pilha Os contratos De energia existente Energia nova Leilão de ajuste E a chamada pública A geração distribuída Vinda de chamada pública O que aconteceu Os contratos Mais baratos Desse grupo Que são os contratos De energia existente Eles foram Reduzidos em volume Porque grande parte Deles Foi transformada Em cota Tanto cota de angra Quanto as cotas Das usinas Que renovaram as concessões E um pedaço Continua ainda Como energia existente Então a maior participação Agora Depois da MP579 Nesse bloco azul É justamente Dos contratos De energia nova Que são mais caros Então de um dia Para o outro Particularmente Com a MP579 Além Com o mesmo volume De perda O custo Dessa perda Para a concessionária Ele aumentou muito Em função Dessa mudança De mix Lá em 2007 Quando esse critério Foi ser estabelecido Foi feita uma audiência Pública E acabou Determinando a edição Da resolução 255 Esse critério Depois da MP579 Que está aqui colocado Ele penaliza A concessionária De forma intensa Aumenta em mais de 30% O custo Com as perdas elétricas Não reconhecidas E ele Para nós Foi uma inovação Ele apareceu Dentro do processo tarifário Não foi discutido De forma separada A gente não pede Que o bloco De cotas A gente não está pedindo Que esse bloco De cotas Faça parte do topo Embora A gente entende Que isso tem que ser Estudado com mais precisão Com mais profundidade E o que a gente pede É um procedimento provisório Em que essas perdas Sejam valorizadas Pela tarifa média De cobertura E aí sim No momento seguinte A gente reavaliaria Quais contratos Devem ou não Participar dessa glosa Em função Da flexibilidade deles Da data que eles Foram celebrados E também Em função Do contrato De concessão Aqui a gente traz Um histórico Historicamente O bloco fixo E o variável O cinza e o azul Eles tiveram Preços sempre Muito parecidos E agora Em 2013 Essa inovação De critério Trouxe essa diferença De praticamente 50% Entre o bloco fixo E o bloco variável Sem haver Nenhuma discussão E sem observar O contrato De concessão Se existe Alguma regra Específica E também Essas questões De quais contratos São fixos E quais são Variáveis Senhores Para fechar Aqui o último ponto Eu já estourei Aqui o meu tempo Desde junho De 2011 A Excelsa Firmou um convênio Com o Estado Do Espírito Santo Com esse convênio Todos os equipamentos Comprados Para investimento Ficaram Fora Passaram a ter Uma alíquota zero Para o ICMS Interestadual Então eles observaram Uma redução de preços O que está ocorrendo Pela metodologia De cálculo Da base de remuneração Hora que se Utiliza o banco de preço E o preço médio Dos últimos 24 meses Só se enxerga Preços Com alíquota zero Do ICMS Interestadual E não se observa Os preços mais altos Que foram praticados No início do período De agosto de 2010 Até junho de 2011 O que a gente pede É que Para esses equipamentos Que tiveram Alíquota zero Todo o preço médio Utilizado na base De remuneração Considere todo o período Da forma como está Esses equipamentos Estão sendo Subavaliados Estão sendo colocados Com um preço menor Do que aquele praticado Ao longo do período Tarifário E como consequência A base de remuneração Também está sendo Subavaliada Acabou sendo algo bom Que a concessionária Buscou Reduzindo o pagamento De tributo E se volta Contra a concessionária Nesse momento Porque toda a base De remuneração Está sendo reduzida Por um preço menor Desses materiais Senhores Como comentário final Acho que as perdas Não técnicas Elas são O maior desafio Que está sendo imposto A excelsa Nesse ciclo tarifário O censo de 2010 Ele mostra De uma forma incontestável Que a situação social É muito mais gravosa No espírito santo Em relação ao censo de 2000 E a gente não pretende Que a ANEL Altere Ou reprocesse Os seus modelos Somente que ela Caracterize a excepcionalidade Da concessão Como derivada disso A hora que a gente Observa Esse preço maior Sendo praticado Para as perdas Esse problema Das perdas Acaba se agravando E por último Essa subavaliação De preços De alguns materiais Que vai determinar Uma subavaliação Da base de remuneração Senhores Muito obrigado Pelos minutos adicionais E pela atenção Muito obrigado Procuradoria já se manifestou Então passo a leitura Da fundamentação A revisão tarifária Periódica Das distribuidoras Consiste essencialmente No cálculo Do fator X Conforme determina A subcláusula Sétima Da cláusula Sétima Do contrato De concessão Número 195 Que é o que foi firmado Entre o poder Concedente E a excelsa E também A revisão tarifária Ela se presta A calcular O reposicionamento Tarifário Logo O fator X A ser considerado Nos reajustes Da excelsa Até a próxima Revisão tarifária É de 2,67% E que deve ser Incrementado Esse valor Ainda O componente Q Que será calculado Em cada processo De reajuste Tarifário Já o reposicionamento Tarifário Da excelsa Ele é de 1,32% E ao reposicionamento Tarifário Calculado De 1,32% Foram adicionados Os componentes Financeiros Que correspondem A 2,80% Vão ser recuperados Agora ao longo Desse ciclo E também Foram subtraídos Os componentes Que foram Incluídos No processo Tarifário Anterior Que foi o reajuste Que importava Em 5,17% E que agora Fim desse período De um ano Eles saem Da base Tarifária Da tarifa Econômica Então Essa movimentação De inclusão De um financeiro De 1,32% E retirada De um financeiro De 5,17% Ela conduz A um efeito médio A ser percebido Pelos consumidores Da excelsa De menos 1,05% Dessa forma A terceira revisão Tarifária Periódica Da excelsa Representa A partir de 7 de agosto De 2013 Efeito tarifário Médio Para os consumidores Cativos Para os consumidores Da distribuidora De menos 1,05% Destaca-se que Entre agosto De 2012 E julho De 2013 O IGPM No período Foi de 5,40% E o IPCA Variou 6,33% O gráfico 1 Ele apresenta De uma forma Didática O movimento Tarifário E cabe Aqui dizer Que o efeito Médio Para o grupo De alta tensão É positivo É um aumento De 2,17% E efeito Médio Para o grupo De baixa tensão Que é o grupo B Que é onde se Situa o consumidor Residencial Ele é negativo E é uma redução De menos 3,14% O efeito Tarifário Que será percebido Pelos consumidores Dependerá Do nível De tensão Da modalidade Tarifária Classe de consumo E do perfil De consumo E a nota técnica Da estrutura Tarifária Ela apresenta Análise detalhada Desses efeitos Sobre o fator X Temos que dois componentes São definidos Nesse momento Que é o PD Que diz respeito Aos ganhos De produtividade Da atividade De distribuição E o T Que diz respeito A trajetória De eficiência Dos custos Operacionais Então o PD Ele é o objetivo Estimar os ganhos Potenciais De produtividade De uma distribuidora Em função Da produtividade Média Do setor Do crescimento Mercado E do número De unidades Consumidores E para a Excel Está sendo proposto O valor De 0,99% Já o componente T Que busca Estabelecer A trajetória Na definição Dos custos Operacionais Regulatórios Essencialmente Trata de transição Entre a metodologia De metodologias Diferentes Para a definição Dos custos Operacionais Eficientes E o componente T A ser considerado Um reajuste Subsequente É de 1,68% Uma vez Que o valor Dos custos Operacionais Para o reposicionamento Tarifário É de R$ 327.610.120,24 Valoresse Acima Do intervalo De custos Operacionais Estabelecidos Por meio Do modelo De benchmark Para a Excel O componente Q Do fator X Que almeja Incentivar A melhoria Da qualidade De serviço Ele vai ser Apurado A partir Dos reajustes De 2014 Assim O fator X A ser considerado Nos reajustes Subsequentes De 2007 Faltando adicionar O fator Q Perdão Faltando adicionar O componente Q Que somado Dos outros dois Componentes Vai dar o valor Do fator X Final Para a Excel Agora sobre O reposicionamento Tarifário Nós temos que O reposicionamento Tarifário Envolve a redefinição Das tarifas Em nível Compatível Com o equilíbrio Econômico-financeiro Do contrato De concessão A receita Requerida Aquela que Corresponde A receita Compatível Com a cobertura Dos custos Operacionais Eficientes E com O retorno Adequado Para o capital Prudentemente Investido Pelos acionistas Da empresa E tal receita É composta Pela soma Da parcela A e da parcela B E no caso A receita Requerida Ela é maior Que a verificada O que explica Então O reposicionamento Para o tarifário Positivo E de 1,32% E a tabela 2 Demonstra os valores De cada um dos Itens de receita Na revisão tarifária Então Nós temos aqui A questão Dos encargos Setoriais Que possui Tem um impacto Na revisão tarifária De 0,10% A transmissão 0,75% E a compra De energia Com impacto De 4,34% Na composição Do índice De revisão tarifária Logo A parcela A Que seria O incremento Da compra De energia Da transmissão E dos encargos Ela representa Um aumento De 5,19% Já A parcela B Ela É negativa E a proposta É uma redução De menos 3,87% Tendo os custos Operacionais Variados Positivamente De 1,17% A remuneração Que reduziu Em menos 3,46% E a depreciação Também reduziu Em menos 1,04% Que associado A outros itens Conduz Então A parcela B Negativa De menos 3,87% Aí Considerando O reposicionamento Econômico De 1,32% E a questão Dos financeiros Com a entrada E saída Dos financeiros Logo O efeito médio Para o consumidor É de menos 1,05% Então O reposicionamento Econômico De 1,32% É composto Pelo impacto Positivo Da parcela A De 5,19% E O que Contribui Para esse Na parcela A com maior Significância É a compra De energia Com 4,34% E também Nós temos No reposicionamento Econômico A redução Da parcela B De menos 3,87% No que diz respeito A parcela A Nós temos Que sobressai O aumento Do custo Da compra De energia Que impactou Positivamente A empresa Em 4,34% E os encargos Setoriais Impactaram Em 0,10% E a transmissão Em 0,75% Encargos Setoriais Quanto aos encargos Ressalta-se Que a elevação Do encargo Serviço Sistema Em relação Ao considerado Na audiência Pública Devido A atualização Das projeções De geração Fora da ordem Do mérito Entre abril E junho De 2014 Quanto aos Demais encargos Setoriais Não houve Impacto Significativo A maior parte Da redução De encargos Que está prevista Na lei 12.783 Foi considerada Na revisão Tarifária Extraordinária Quando foi retirado Da base Tarifária A RGR Reduzida A CDE Sobre a transmissão Temos que Esses custos Afetaram De forma Moderada A revisão Tarifária A redução Dos custos De transmissão Decorrente Da renovação Dos contratos De concessão De transmissão Foi considerada Na RTE E o aumento Dos valores Em relação Aos propostos No período Da audiência Pública Se deve A incorporação Do reajuste Então Na TUSTE Que ocorreu A partir De 2013 Sobre a compra De energia Nós temos Aqui Um gráfico Que faz A comparação Com o último Evento Tarifário Que foi A RTE De janeiro Então Nós temos Aqui Um gráfico Que tem Os montantes E o outro Gráfico Apresenta O preço De cada Contrato Então O montante Em vermelho É o que está Sendo proposto Para a revisão Tarifária Atual E o azul Era o vigente Do último Processo Tarifário Então Fazendo a comparação A gente vê Que o CCR De energia Nova Em relação Ao processo Anterior Está tendo Um aumento De megawatts Hora De quantidade E também Houve um aumento De preço Mesma coisa Que com Os bilaterais Eles se mantêm Constante Entretanto Está tendo Uma elevação De preço E Taipu Conforme Já comentamos No período Da manhã Devido A questão Do dólar Que está Atribuído Ao contrato Está tendo Um aumento Do preço Então Tudo isso Contribuiu Para o Aumento De 4,34% No que diz respeito A contratos De geração De energia O crescimento Do custo De compra De energia Ocorreu Em razão Principalmente Do aumento Do custo CCR De energia Nova De 26,77% Em relação Ao preço Do último Processo Tarifário E a Principal razão Para o aumento Foi a alta Recente Do PLD Cujo Valor Médio Para estimar O custo Variável Das térmicas Foi de 122,66 reais Por megawatt Hora Contra o que era Considerado No processo Tarifário Anterior Que era 80,80 reais E 69 centavos Por megawatt Hora Apesar do impacto De CCR De ccercair De energia De energia Nova Portanto Foi de 3,96% No índice Tarifário A compra De energia Da Excelsa Já contempla Os montantes Supridos A empresa Luz e Força Santa Maria Cujo Reajuste Tarifário Anual Encontra-se Concatenado Com a Data base Da Excelsa A tarifa De suprimento Da Excelsa Para Luz e Força Santa Maria Passará De 137 Que é o praticado Agora Para 144 Reais Por megawatt Hora E será Uma logada No processo Tarifário Da Santa Maria Que está sob Minha relatoria E será Deliberado Na próxima Terça-feira E passa A vigorar As tarifas Aqui é isso mesmo Santa Maria É 15 de agosto Não é 7 de agosto Não é 15 de agosto Então a A Excelsa Passa a vigorar A partir do dia 7 de agosto E da Santa Maria A partir do dia 15 de agosto Houve ainda Uma variação De 9,65% No preço Da energia De Itaipu Decorrente Da elevação Da cotação Do dólar Maior Que em 2012 Gerando impacto De 0,23% No reposicionamento Tarifário Aqui Senhores diretores Vou abordar A questão Do empilhamento Dos contratos De cota Que foi um dos pontos Que o doutor Donato Representante Da Excelsa Trouxe aqui Na sustentação oral A Excelsa Trouxe contribuição Contra a forma De tratamento Que vem sendo Dispensada A energia Proveniente De cotas Das usinas Que passaram Por renovação Do concessão No âmbito Da lei 12.783 De 2013 De acordo De acordo Com a concessionária O tratamento Que vem sendo Conferido Até o momento Considera Essa energia Na base De contratos Inflexíveis Na ordem De empilhamento Dos contratos Tem impactado Sobremaneira O custo Com as perdas Não reconhecidas Na concessionária Uma vez Que as suas Sobras contratuais Regulatórias Passaram a ser Compostas Por uma parcela Maior De CCAR De energia nova Que tem um preço Mais elevado E aí Traz aquele impacto Que ele mostrou Na apresentação Que até então Os valores eram equiparados E quando entrou Com o regime de cotas Como o valor da cota É baixo E ele não entra Para fazer Num mix Para valorar Essas sobras Fica só o CCAR De energia nova Então essa média Fica alta Aí dá aquela discrepância Que ele mostrou Entre 101 e 150 reais Sugerindo aí No caso específico De Celso Uma diferença De quase 50% A Celso Argumenta ainda Que as cotas Provenientes Da renovação Das concessões Representam Novidade No processo Tarifário E não estavam Previstas Na resolução Normativa 255 De 2007 Que disciplina O cálculo Da sobrecontratação E de fato É verdade Consultada A SRE Informou Que o tratamento Proposto Considera a natureza Inflexível Dos contratos De cotas Que se assemelham A demais contratos Por cotas Como os provenientes Energia de Itaipu E que formam A base E uma redução Regulamento específico Para definir o tratamento Tarifário Adequado Para a questão Então a proposta É abrir uma audiência Pública Com a regra Sobre Como que se vai Proceder O empilhamento Desse contratos Uma vez Que surgiu Um contrato Novo Que seriam Essas cotas E que ela não Está abarcado Pela resolução Normativa 255 De 2007 Então seria Abrir uma audiência Pública Para promover Uma alteração Na 255 De 2007 De tal sorte Que dirima Como que é a melhor Forma de tratar Os contratos De cotas Porém No âmbito Desse processo De revisão Tarifária Periódica De 2013 De excelsa Opta-se Por manter O procedimento Que já vem Que já vem Sendo praticado Em todos os Processos Tarifários Desde a revisão Extraordinária Realizada Em janeiro De 2013 Ficando Asegurada A concessionária A realização De eventuais Ajustes Se necessário Em decorrência Do que ficar Estabelecido No regulamento Que viesse A ser aprovado Então os Efeitos Do empilhamento Isso vai repercutir No processo Tarifário De excelsa Do ano Que vem Não só De excelsa Mas de todas As distribuidoras Então aqui É uma forma De encaminhar Um dos principais Pontos Que a empresa Trouxe Nas reuniões Nas reuniões Que tivemos Sobre as perdas Técnicas Outro ponto Relevante Também Bem apresentado Aqui pelo Representante Da excelsa Do donato Temos que Com relação Ao cálculo Dessas perdas Na distribuição A excelsa Apresentou Contribuição Na audiência Pública 41 de 2013 Em relação A quatro pontos Primeiro A alteração Do mercado Cativo De A4 E do B No período De cálculo Sobre as perdas No nível De A2 Que é um dos Mais Tem maior sensibilidade Para a empresa Sobre a aplicação Do modelo De cálculo As perdas Para as redes Média Tensão Para as redes Mistas Com grande Participação Monofásica E sobre O cálculo Do coeficiente De perda Dos ramais De ligação De acordo Com a média Ponderada Para cada Faixa De consumo Dos consumidores De baixa Tensão A SRD Apresentou Análise Através Das notas Técnicas 171 E 182 E os itens 1, 3 e 5 Foram acatados Ou seja O que diz respeito A alteração Do mercado Cativo De A4 Para o B O que diz respeito A aplicação Do modelo De cálculo Das perdas Das redes De média Tensão Para as redes Mistas Com grande Participação Monofásica E por fim O cálculo Do coeficiente De perda Dos ramais Tendo portanto Alterado O percentual De perdas Em relação Ao disponibilizado Na audiência Pública 41 2003 Entretanto O item 2 Ele não Foi acatado E passo A explicar Qual o porquê O pleito O pleito Da excelsa Para o nível A2 Foi de considerar A média Das perdas Percentuais Verificadas No período De 2010 A 2012 Ao invés De utilizar Apenas Os últimos 12 meses Considerados Pela ANEL Sobre o assunto Estabelece A seção 7.1 Do modo 7 Do Prodiste Que o período De apuração Das perdas Será Preferencialmente Anual Essa disposição Consta Desde a primeira Versão Do módulo 7 E é a base Para todos os cálculos De perdas Realizados Desde o segundo Ciclo tarifário A distribuidora Argumentou Que as perdas Em sua rede De alta tensão São influenciadas Pelo despacho Das usinas térmicas Do norte Fluminense Esse despacho Assim como O ajuste Angulado Transformador Defasador Na subestação De mascarenhas Dependem Também Da condição Hidrológica Dos reservatórios Em particular Da bacia Do Rio Doce Além das Opções Operacionais Disponíveis No sistema Interligado Nacional Aduziu Ainda Que o período Considerado Pela SRD Para apuração De suas perdas Não é aplicável E solicitou Que fosse considerada A média Dos últimos Três anos Com base No seguinte Item Do submódulo 2.6 Do Prorete Que eu Trago aqui A disposição A SRD Analisou O pleito Da distribuidora E recomendou O seu indiferimento O cálculo Das perdas técnicas É realizado Com base Em período Que possa Refletir A situação Atual Da distribuidora E será O valor Reconhecido Durante Todo o ciclo Assim O período De 12 meses É o menor Período Que captura A configuração Atual Da rede Da distribuidora E as variações Sazonais De energia No decorrer De um ano Entende SRD Que esse período Garante Na maioria Dos casos A melhor Estimativa De perdas Técnicas Para os próximos Anos As alterações Do sistema Elétrico Que ocorrem No período Entre revisões Tarifárias Podem alterar As perdas Da distribuidora Para mais Ou para menos Sem que isso Resulte em alteração No período Da base De apuração Das perdas E tal fato Pode ser verificado No nível A2 Da própria CELSA As perdas técnicas Da CELSA Em sua revisão Tarifária Periódica Anterior Foram avaliadas Considerando o período Base de janeiro A dezembro De 2009 Conforme Está na nota Técnica 31 2010 E o valor Percentual Estabelecido Para o ciclo Tarifário 2010 A12 O nível A2 Foi de 2,73% Em relação A energia Circulante Do nível E na tabela A seguir Constam as perdas Do período Dos ciclos Informados Pela CELSA Seja com 2011 2012 Com o valor De 1,52% E 1,58% Observa-se que Apenas para o ano De 2010 O valor De perda Percentual Foi superior Estabelecido Para o ciclo E tal verificação É normal Já que foi Estabelecida A melhor estimativa Das perdas No momento Da revisão Tarifária No caso Do nível A2 De CELSA A variação Das perdas É decorrente De intervenções Do ONS Em curto prazo E que são dependentes De condições hidrológicas Dos reservatórios Ou seja Não há como prever Como serão as perdas Ao longo Do ciclo tarifário Assim Há risco Para concessionário Nos casos Em que Ocorre aumento De perda técnica No sistema De distribuição Inerente A operação Do sistema Elétrico No caso Da ECELSA Houve um prejuízo No ano 2010 Porém Nos outros Dois anos Restantes Do ciclo Houve ganho Em relação A perda Estabelecida Para o ciclo Sobre as perdas Não técnicas A regra geral De definição Das perdas Regulatórias Estabelece Que o ponto De partida Para definição Do limite Do terceiro ciclo Tarifário Deve ser O mínimo Entre o menor Valor histórico Obtido Pela concessionária E a meta De chegada Definida Para a trajetória De redução Do segundo ciclo E para a ECELSA Esse valor É de 12,07% Do mercado De baixa tensão Para a definição Da redução Das perdas Ao longo Do terceiro ciclo A ECELSA Foi comparada Com a empresa Benchmark Que é a Coelce Como resultado No primeiro ano O referencial Regulatório Será de 10,51% Seguida De uma trajetória De redução Até que se atinja O limite De 7,38% Ao final Desse ciclo Tarifário E durante a audiência Pública A ECELSA Questionou O ranking De complexidade Socio-econômica Utilizado Pela ANEL Que foi feito Aqui da tribuna Pelo seu representante Comparando Entre as outras Concessionárias E definição De sua perda Sobre os argumentos De que a dimensão Socio-econômica Associada A presença Dos chamados Domicílios Subnormais Estaria subestimada Para a sua concessão Que foi evidenciada Pela divulgação Dos Centros Populacionais De 2010 Tampouco a ECELSA Entende Que a COELSE Poderia ser considerada Comparável a ela No quesito Perdas não técnicas Em razão Da forte presença De consumidores Beneficiados Pela tarifa social O que diminuiria O ímpeto Do furto de energia Nesse contexto A ECELSA Apresenta Os seguintes pedidos Primeiro Reconhecimento Do valor mínimo Histórico De suas perdas Não técnicas Como ponto de partida Utilizado Para definição Da trajetória Regulatória E estabelecimento De uma trajetória Limitada A 1,4 pontos percentuais Ao ano De redução Chegando ao patamar De 14,48% De perdas Não técnicas Regulatórias No final Do terceiro ciclo A contribuição Da concessionária Tem fundo Metodológico É válida A argumentação De que a caracterização Dos domicílios Classificados Como subnormais Poderia eventualmente Sofrer alteração Em virtude Das mudanças Ocorridas Ao longo Do período De 2010 Bem como Pelas mudanças De natureza Tecnológica E metodológica Promovida pelo IBGE No censo 2010 No que tange A essa dimensão social Contudo Cabe destacar O grande Distanciamento Temporal Entre a divulgação Dessas informações Que só foram Tornadas disponíveis No final de 2012 E a definição Da metodologia De tratamento Para as perdas Não técnicas Regulatórias No terceiro ciclo Cujo horizonte Foi de 2004 2008 Impossibilitando Portanto A utilização Das mesmas O procedimento Adotado Pela ANEL Para as revisões Tarifárias De uma forma Geral Consiste Na definição De um só Momento De todas As regras Metodológicas Que serão Utilizadas Ao longo Do ciclo De revisões Para todas As concessionárias Até porque A metodologia Comparativa A gente usa O método Benchmark Então Temos que ter A mesma base Ou usa-se O censo De 2000 Que era o que se tinha Ou de 2010 Que foi divulgado Agora em 2012 Já praticamente Na metade Do terceiro ciclo Nesse sentido Entende-se Que a metodologia Representa Retrato Das condições De contorno Presentes No momento Da elaboração Dos estudos E que o surgimento De informação Adicional Superviniente Não implica Necessariamente A revisão De seus Critérios Como Caso Contrário Deveria A NEL Estar sujeita A rever Continuamente Seus regulamentos Sempre que Se constatarem Mudanças Em séries Históricas Utilizadas Com base Para suas Metodologias Ao longo Do ciclo O que seria Antisonômico Para com As demais Concessionárias Que já passaram Por revisão Tarifária Naquele ciclo Bem como Impraticável Em termos De atuação Regulatória Como analogia Pode-se citar A metodologia Para definição Do custo Capital Regulatório A UOC Que se fundamenta Em uma série De dados Históricos Como por exemplo A avaliação Do ricos Com o país Os juros pagos Por títulos Norte-americano A estrutura De capital Das empresas Entre outros Que certamente Variam ao longo Dos anos De aplicação De um ciclo De revisão Tarifárias Mas nem por isso Se procede A revisão Do cálculo A todo momento O próprio Conselho De consumidores De excelsa Questiona a metodologia De definição Dos custos Operacionais Entender que a produtividade Utilizada Não é compatível Com a real Produtividade Das distribuidores Da mesma forma Entende-se que O ranking De complexidade Socio-econômica A ser utilizado Para definição Das perdas Regulatórias De excelsa Deve ser O mesmo Utilizado Para todas As demais Revisões Tarifárias Do terceiro ciclo Qual seja O ranking Aprovado No submódulo 2.6 Do PRORED Com relação A presença Elevada De consumidores Beneficiados Pela tarifa social Na área De concessão Da COELSE Cabe destacar Que em nenhum momento Ao longo Das diversas discussões Metodológicas Que permearam O segundo E terceiro ciclo De revisões Essa variável Foi mencionada Por demais agentes Nem tampouco Foi demonstrado Qualquer relação Estatística Ou prática Em qualquer estudo Até o momento Sobre o tema Da influência Dessa característica Ao problema Das perdas Não técnicas Assim sendo Entende-se que A argumentação Não é válida Que o ranking De complexidade É o parâmetro Objetivo e válido Para definição Da trajetória De perdas Não técnicas Em relação Ao pleito Não procede A argumentação Da concessionária Quanto ao seu Enquadramento Na regra De exceção Prevista No submódulo 2.6 Para definição Do ponto de partida Das perdas Não técnicas Regulatórias A trajetória De perdas Tem por princípio A continuidade No tratamento Das trajetórias De redução Uma vez Que o combate As perdas Não técnicas Representa Um desafio Contínuo A concessionária Que extrapola Os limites Dos ciclos Tarifários Por essa razão Não se admite Salvo casos Específicos Retrocesso Nos limites Admissíveis De perdas Não técnicas Entre um ciclo E outro A seguir Destaca-se trechos Do regulamento Referente ao ponto Em discussão E aqui Cabe-se Destacar O que tem que ser Caracterizado Para que se Possa Eliminar O benchmark O ELSI Como benchmark Então primeiro Que haja Grande distanciamento Entre a perda Não técnica Regulatória Do final Do segundo ciclo É praticado Segundo Que seja Constatado Que o distanciamento Ou não Cumprimento Da meta Do segundo ciclo Esteve Atribuído A piora Significativa Nas condições Socioeconomicas De concessão E terceiro A concessionária Não possui Empresas comparáveis Praticando Perdas inferiores Como se constata A CELSA Não se enquadra Na exceção Estabelecida Pela regra Uma vez Que a mesma Possui Não só uma Mas variáveis Outras Concessionárias Comparáveis Praticando Perdas não técnicas Em patamares Inferiores Como por exemplo A CELTINSA COELSA COZERNE Energiza Paraíba Dentre outras Assim Conforme o regulamento Vigente Não há previsão Para flexibilização Do ponto de partida Da trajetória Distribuidora Aí consideradas Variações Na estrutura Desse mercado Sobre o custo De administração Operação E manutenção E anuidades O gráfico 4 Ilustra o processo De atualização Dos custos Operacionais Ajustados Do segundo ciclo De acordo Com a metodologia Prevista No regulamento E percebe-se Um descolamento Do valor atualizado Em relação Ao intervalo De eficiência Estabelecido Para a CELSA E sejando Ajuste Via componente T Do fator X Como será Detalhado Mais adiante A diferença Entre os Custos operacionais Definidos No segundo ciclo Devidamente Atualizados E os custos Operacionais Existentes Hoje Na tarifa Da CELSA É de 7,02% E isso Provocou Impacto No reposicionamento Tarifário De 1,17% Sobre o custo Anual Dos ativos Nós temos Quanto a Remuneração Do capital Houve uma redução De menos 27,2% Em relação Aos valores Hoje existentes Nas tarifas O que representou Um impacto De menos 3,46% Sobre elas E essa situação É de veio Da queda Da taxa De remuneração De capital De investimento Para as distribuidoras Da UOC Que passou De 9,95% Para 7,5% Combinado Pelo volume De investimento Feito Que resultou No crescimento Da base De remuneração Líquida Menor Que o valor Da parcela B E o gráfico 5 Ele demonstra Esse efeito Quanto a Cota De reintegração Regulatória Houve redução De menos 15,13% Em relação Aos valores Hoje existentes Isso representou Menos 1,04% Sobre elas Essa queda Se deve A redução Da taxa De depreciação Que passou De 4,28% Para 3,91% E do fato De a base Bruta Ter crescido Menos Do que a variação Da parcela B No ciclo E o gráfico 6 Mostra esse efeito No que diz respeito Ao ajuste Na parcela B Em função De investimentos Realizados Nós temos Que no caso Da Excelsa Em razão Dos investimentos Realizados Ao longo Do segundo ciclo Que foi No valor De 318,4 milhões Eles terem sido Inferiores Ao que foi previsto Então quando Iniciou O segundo ciclo Que foi regido Pela resolução 234,2006 A Excelsa Fez uma previsão De realizar investimento No valor De 396 milhões Fim do ciclo Apurou O seu investimento Realizado Ele foi menor Foi 318 milhões E aí a própria Metodologia Sugere um ajuste Na parcela B Decorrente Do recalculo Fator X E o que vai se fazer Agora É promover Esse ajuste Para menos 0,93% Em razão Do volume Menor De investimento Sobre os Componentes Financeiros Temos Que Dos valores Positivos Destaca-se A CVA Em processamento Que totalizou O valor De 34 milhões Frisa-se Que a CVA Dos itens Da parcela A Que apresentou Valor muito Elevado Em decorrência Dos componentes Da CVA Energia E do encargo Do serviço Sistema Em razão Da elevação Do PLD E despacho De térmicas Fora da ordem De mérito Pela condição Hidrológica Desfavorável Para esse ano Contudo É importante Destacar Que conforme A resolução Normativa 549 De 2013 A ANEL Publicará Em cada processo Tarifário Ordinário A ocorrer Até 7 de março 2014 O valor Do recurso A CDE A ser repassado Pela Eletrobras As concessionárias Para cobertura Desses custos Então o repasse De recursos Da CDE Para cobertura Da CVA É devido Nos casos Em que Menos de um Dos critérios Abaixo For observado Efeito tarifário Médio No processo Tarifário Da distribuidora For superior A 3% Na revisão Ou a 8% No reajuste E que o saldo Da CVA De compra De energia E encargo De serviço Sistema Seja superior A 2% Da receita Econômica Da distribuidora O valor O valor de repasse Da CDE É parcial Caso Os saldos Positivos Da CVA De compra De energia E de encargo De serviço Sistema Sejam maiores Que o montante Necessário Para atingir Os limites Definidos No regulamento Sendo calculado A partir Dos valores Contabilizados Até o quinto Dia útil Anterior A reajuste Ou revisão Tarifária Em processamento Nesse caso Senhores diretores O saldo Da CVA Energia Comprada E ESS Apurado Para o processo Tarifário Atinge o valor De R$ 130.890.000 Que representa 6,92% Da receita Econômica Da distribuidora E resulta No efeito Tarifário Médio A ser percebido Pelo consumidor De 1,63% Dessa forma Propõe-se A cobertura Parcial Dos referidos Saldos Pela CDE No valor De R$ 94.000.000 Para esses Dois itens Esse valor Será repassado Pela Eletrobras A distribuidora Em parcela Única Até o décimo Dia útil A conta Da publicação Da resolução Homologatória Do processo Tarifário Destaca-se Que a apuração Dos saldos Da CVA Já foram Descontados Os recursos Mensais Da CDE Recebido Pela distribuidora Para a cobertura Do encargo Serviço Sistema E do risco Hidrológico Dos contratos De cota De garantia Física E potência Relativos Ao período De janeiro Abril De 2013 E aqui Está a tabela Que apresenta A cotação Desses valores Sobre o impacto Na revisão Tarifária Na composição Da receita Chama atenção Para o gráfico 2 Que diz respeito Que a atividade De distribuição Na área Da Excelsa Representa 25,2% O custo De energia De 38,5% Transmissão Representando Um custo De 3,7% Encargos Setoriais 5,7% E os impostos De 26,8% E no que diz respeito O DEC-FEC Eu chamo a atenção Aqui para o gráfico 8 Que apresenta A proposta Que está se submetendo A deliberação Nós temos Que a Excelsa É uma empresa Que atende Os indicadores Regulatórios O índice regulatório No que diz respeito Aos indicadores De qualidade Nós podemos ver Que no horizonte De 2006 A 2012 A empresa Nunca violou A sua meta De DEC Nem a sua meta De FEC Ou seja Pode se aferir No que diz respeito A DEC E FEC A qualidade Do serviço Da Excelsa É adequada E atende Aos limites Impostos Pelo regulador E a proposta Que nós fazemos Para 2014 A 2016 No que diz respeito Ao DEC É 2014 Uma tolerância De 10,38 horas Sabendo-se Que em 2012 O valor apurado Foi de 9,88 horas E de FEC De 8,11 interrupções Sendo que o limite Apurado em 2012 Foi de 6,37 E chegando em 2016 Com um DEC De 9,93 horas E um FEC De 7,65 interrupções E ainda Cabe Tercer comentários No que diz respeito As compensações Mesmo praticando Um serviço adequado De uma forma geral Em sua área de concessão A empresa Ela deve ter transgredido Esse limite Em um ou outro conjunto Dentro da sua área de concessão O que fez Praticar uma indenização Em 2010 De 1,4 milhão E 445 mil reais Aos consumidores 2011 2 milhões 321 reais Aos consumidores 2012 De 2 milhões Praticamente 3 milhões De reais Em 2013 O apurado Até agora Foi de 1 milhão E 500 mil reais E esses números Estão condizentes Com gráficos A gente pega O DEC Apurado em 2010 Foi de 9,16 O DEC Em 2011 Aumentou Mesmo estando Aderente ao limite Regulatório Mas degradou Aumentou para 10,48 2012 Ele caiu Para 9,88 Sendo que Lembrando que A meta regulatória É de 10,81 Então pode-se constatar Que o serviço Na área de concessão Da CELSA É adequado Bom, senhores diretores Dito isso Passo a leitura Do dispositivo De voto Fundado Nesse exame E nas considerações Efetuadas Nos processos 48,500 000 228 2013 18 48,500 00 6372 2012 87 Voto pela aprovação Dos resultados Abaixo detalhados E com uma resolução Regulatória Anexa Da sexta revisão Tarifária Periódica DECELSA Que seria Um efeito médio Ao consumidor De menos 1,05% Composto pelo Reposicionamento Tarifário De 1,32% Pelos componentes Financeiros De 2,80 E pela retirada Dos componentes Financeiros Reajuste anterior De 5,17% Componente PD Do fator X De 0,99 Componente T De 1,68 Referencial Regulatório Para perdas No reajuste De 2014 14,15 E 17 Sobre Tem aqui A perda O percentual A ser adotado Sobre a perda Técnica De 6,70% E de perda Não técnica Sobre o mercado De baixa tensão De 10,51% Essa tabela aqui Eu tenho que melhorar O título dela Acho que aqui Deve ser 14,15 E 16 Então Seria a tolerância De perdas E a emissão De resolução Autorizativa Anexa A qual fixa O limite Dos indicadores De qualidade DEC e FEC Para o período Também de 14 A 16 A ser observado Pelas CELS E por fim Diante do que foi Colocado aqui Na sustentação oral Voto também Por determinar A superintendência De regulação Econômica Aqui E aí Eu queria ver Discutir aqui Com os senhores Na fase De debate A proposta De prazo Tendo em vista Que a medida É urgente Porque vai afetar Uma série De processos Tarifários Que estão Por ser realizados Estou colocando 15 dias Para que a SRE Submeta a proposta De aprimoramento Quanto a forma De tratamento Da energia Proveniente Das cotas De energia Das usinas Que passaram Por renovação Da concessão No âmbito Da lei 12.783 De 2013 No que diz respeito A ordem De empilhamento Dos contratos É o voto Em discussão André Eu tenho Algumas Observações Começando pelo REID Objeto da sustentação Oral Nesse caso Eu me sinto Um pouco Culpado Quando fui Relator Não sei se no ano Passado Ou este ano Da mudança No PRORED Para incorporar Pequenas alterações No REID Ali A ideia Básica Era O conceito A gente Utilizar O aspecto Conceitual E não fixar Apenas o REID Ali A mudança Era para isso Para não fixar Só em alguma coisa E infelizmente Eu fiquei surpreso Quando em uma reunião Comigo O donado Dizia O que está escrito Lá É apenas o REID E eu fui olhar E de fato Era isso Mas não era Para ser assim Portanto Eu acho que O melhor caminho Seria de a gente Redificar O que foi feito Lá E já adotar Para agora Porque não era A ideia Isso eu confesso Não era para ser Dessa maneira Edvaldo Permita só abordar Esse ponto De fato Muito bem comentado Acabou que eu Não contemplei Aqui no meu voto Mas foi o último Argumento A sustentação A sustentação oral Do donado Que o efeito Que aconteceu Com o ICMS Foi exatamente Igual ao que O senhor conduziu Na audiência Pública Da COELBA Então aqui A gente tem Duas maneiras De encarar Esse problema Um é o que o senhor Colocou Na linha de Retificar o processo Passado E abrir Para outros itens Além do REID Ou então Na linha do que foi feito Também no caso Da COELBA Abrir aqui Uma audiência pública Para o ICMS E que os efeitos Disso Sejam incorporados No próximo reajuste tarifário Mas eu também Tenho sensibilidade A esse ponto E acho adequado A incorporar Isso na tarifa Porque como bem colocado Mudou o ICMS Como nós olhamos Dois anos para trás Então o período De 2010 De 2011 Os ativos Tinham um valor maior E não foi capturado Na tarifa É depois vamos ver A gente vê como que Como é que o Rombel Também vai falar Os meus são bem rápidos Depois as perdas Eu acho que Aí está muito bem Fundamentado O que você falou Aquele caso da perda No 138 Que a transmissão É mais É muito mais É muito mais Rede básica Do que distribuição Acho que a empresa Está certa Mas o argumento Da área técnica Também Porque em um ano Pode ganhar No outro Pode perder Mas acho que a gente Não deve deixar assim Eu acho que para o próximo ciclo A gente tem que excluir Essa rede do 138 Do cálculo da perda Porque Como afeta a perda Não técnica Porque a perda técnica Afeta a perda total Aí o volume de perda Fica ao sabor Do despacho de térmica Então eu não sei Se deveria ser assim E sobre o qual A distribuidora Não tem qualquer controle Eu acho que agora Acho que nós não temos Muito o que fazer Mas acho que para o próximo ciclo A gente poderia pensar Em modificar isso Porque veio que um ano Foi melhor para a empresa Agora é pior Por aí vai Eu acho que a gente tem como Tornar isso Mais razoável Também perda O caso do benchmark Vai acontecer com a Excelsa Sempre E com as distribuidoras Do Que tem a revisão Mais próxima Do Perto No fim do ciclo Que é uma coisa Quando a gente definiu O benchmark Com base na metodologia Que utiliza dados De 4, 5 anos atrás E agora já estamos No caso da Excelsa 8 anos à frente Dos dados Que nós utilizamos Para definir o benchmark Então a gente fica Diante de realidades Que são bem diferentes Daquilo que a gente Colocou na metodologia Então eu me lembro Quando eu Eu votei contra O OQ E uma das razões Era que eu achava Que o primeiro Era o cálculo E depois o OQ Não deveria ser fixo Para todo o ciclo Porque as condições Econômicas mudam Durante o tempo Acho que o caso Do benchmark Para perda Isso é bastante evidente No caso da Excelsa É um ponto grave É que como ela A revisão dela A cada 3 anos E a média Dos demais A cada 4 anos Então a cada 12 anos Ou a cada 3 ciclos Da demais E 4 dela Ela vai ter a revisão Com base 2 revisões Com base Da mesma metodologia Então se essa mesma metodologia For como essa Que tem uma distorção razoável Porque diz respeito A perda não técnica E o benchmark Então a gente pode dizer Que ela seria afetada Duas vezes Por uma mesma metodologia Entendeu Claro que só depois O 12 anos É o mínimo Mútuo comum Entre 4 e 3 Da 12 Se alguém quiser fazer Acho até que na próxima Revisão da Excelsa Ela vai ter Uma e depois Mais outra Com a mesma metodologia Isso já vai acontecer Já na próxima Duas revisões dela Então eu acho Que a gente tem que Pensar melhor Acho que A metodologia É a metodologia Mas Eu não sei se a gente Deve Já falamos isso aqui Várias vezes Não sou eu Como todos nós Defender a ferro e fogo Uma coisa que a gente vê Que na prática Está razoavelmente Diferente do que deveria ser E por último A valoração Das sobras Também é uma coisa Que eu vi Aparecer agora Esta semana Não tinha aparecido Em outros processos É bastante razoável Os argumentos Da empresa Acho que também É bastante razoável O encaminhamento Que você dá Eu não sei Se a alternativa Melhor É fazer tal Como a SRE Já vem fazendo Ou fazer tal Como se fazia antes Mas acho que De qualquer forma Uma coisa Vai ser objeto De uma Modificação Lá adiante Que alcança Esse caso Acho que qualquer Alternativa Está boa Não brigarei Muito por isso Eu também Tenho alguns comentários Primeiro Realmente Eu também Tenho a mesma Percepção Que o Edivaldo E até Eu estava pensando Aqui enquanto o Edivaldo Falava Talvez valesse a pena A gente Abrir uma Planilha aqui Talvez a secretaria Possa nos ajudar Nisso Porque sempre Quando a gente Discute algum processo Específico Nos ocorre Algum ponto De aperfeiçoamento Para o próximo ciclo E como Nesse próximo ciclo Possivelmente Nem todos nós Estaremos Participando Dessa discussão É talvez Até para contribuir Com essa discussão A gente pudesse A gente faz Um esforço De lembrar Alguns tópicos Que nós já discutimos Aqui Esse Que estamos falando Hoje Também Outros que virão Certamente Para a gente Já pautar Um conjunto De tópicos Que eu acho Que devemos Considerar No próximo ciclo Essa questão Da perda Eu acho Que o doutor André Endereçou Muito bem Fez uma análise Muito completa E exaustiva Sobre o ponto É porque De fato No mérito Eu também Tenho concordância Com grande parte Do que foi colocado Pela empresa Mas realmente Tenho essa amarração Com a metodologia E aqui Ou é metodologia Ou é atualização Da série Realmente Como está hoje A regra posta Não tem espaço No meu modo de ver Para fazer Nenhuma coisa Nem outra Talvez Realmente Isso precisa ser Analisado Numa próxima oportunidade Com relação a perda Não técnica Também Desculpa Com relação a perda Técnica Também Eu concordo Com o Edival Talvez Não esteja Sendo tratado Da forma mais Apropriada Mas na Busca daquele Referencial Também concordo Com a área Porque se a gente Selecionar o período Um ano Dois anos Três anos Por exemplo Naquele ano De 2010 Que foi um Um percentual Bem mais alto Se fosse um percentual Muito mais baixo Certamente Se nós elegêssemos Três anos Com justa razão A gente dizia Pô Você está escolhendo A série De alguma forma Para me prejudicar Então Ao escolher Uma série Diferente Do que nós Temos lá Como referência Que é um ano Claro que a metodologia Permite usar Diferente de um ano Mas é como a área diz Tem que ser uma situação Devidamente justificada Uma condição Diferenciada Que justifique Também adotar Um prazo diferente Então Também acho Que fica difícil Usarmos Esse período Diferente Bem Tem um telefone Que não é o meu Não é telefone Não Não, não está Não, não está Está até desligado Algum contato Não seja necessariamente Telefone É, talvez seja No próprio Mas quando eu desligo Aqui Ele continua Está desligado? Bem, depois a gente vê O que é isso Bem, qualquer forma Essa questão Da perda técnica Então eu também Vejo da forma Como está encaminhado Os outros dois itens Eu concordo Com os encaminhamentos Primeiro com relação A como Valorar essa energia Em função Dessa mudança Da introdução Da questão Das cotas Da energia nuclear E das cotas De energia Da renovação Das concessões Eu acho que Como sugere O André Eu concordo Edivaldo E talvez não valesse A pena a gente mudar Porque como nós Já praticamos Para todas as empresas Que fizemos Até agora Eu acho que Já que temos Então agora Uma 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 encomenda Para discutir Em audiência pública Estabelecer Num regulamento A forma Que devemos Utilizar E aqui O André Propon Com que eu concordo Também Endereçando Que esse ponto Fica Vamos dizer assim Suspenso Para ser Incorporado Já com validade A partir dessa revisão No processo Da excelsa Na medida em que Houver A definição Da metodologia Então Eu acho que Essa Questão Fica também Bem endereçada E eu concordo Que na falta De um regulamento Vamos dizer assim A área usou E eu também Não tinha sido Apresentado Esse problema Talvez a própria área Não tenha identificado A relevância Dessa questão Os agentes Também não Têm conhecimento De nenhuma Reclamação Nesse sentido Agora com esse processo Da excelsa E da celpa Que essa questão Surgiu Então O encaminhamento Eu acho que está adequado Eu não sei É um assunto Urgente Como disse O André Temos alguns Processos Pela frente Aqui Especialmente Das empresas De controle Federal Que elas Também Essa questão Vai ser relevante Porque quanto mais Distante Da perda Regulatória A perda efetiva Estiver O impacto Vai ser maior Então urgente É Não sei se a área Tem condições De fazer Em 15 dias Ela deve estar Avaliando isso E no final A gente fecha O prazo E por último Essa questão Da base De remuneração Tenho a mesma Percepção Que o Edivaldo Eu Pelo menos No que Me envolvi Na discussão Do assunto Lá atrás Eu não tenho Dúvida De que o que foi A época Que motivou Essa revisão Do PRO-RETE Foi Claro A situação Concreta Lá Parece-me Que da COELBA Do REIT Mas isso é que motivou Mas a ideia Ela era incorporar Uma questão Conceitual Até porque Pode haver Desoneração Ou oneração Pode haver Alguma mudança Na questão Que possa Também No horizonte Mais curto Distorcer O preço Para mais Aqui foi Para menos Então A ideia É dizer Vamos ampliar Aquele horizonte Quando aquela série Aquele histórico Mais curto Não representar A realidade Digamos assim A melhor A melhor Média do custo Dos bens Que foram incorporados Ao ativo E eu acho Que como o assunto Passou Pela Por audiência pública E não sei Como está Refletido Nos escritos Mas na discussão Com certeza Está refletido Esse conceito Eu me lembro Que eu mesmo Fiz esse tipo De abordagem E eu acho Que nesse caso Cabe Uma retificação Sim Que é Não precisaríamos Abrir uma nova Audiência pública Para isso Eu acho Que usando A mesma Audiência pública Nós podemos Fazer a retificação Disso Claro que não vai Certamente haver Tempo De incorporar Na própria visão Mas pode ficar Uma situação Similar Ao que propõe o André No caso Da valoração Daquelas perdas Acima do regulatório Eu Particularmente Acho que Essa hipótese De fazer a retificação Eu acho Que cabe O Edvaldo Foi relator Se ele entender Pertinente Ele pode Escrever o assunto Numa próxima reunião E trazer essa proposta Eu particularmente Concordo Eu também Concordo Acho que Um mérito Na essência Que estava discutido É que caso O índice Estava sendo pactuado Não refletisse A valoração Da base De forma adequada Deveria ser ajustado E no caso Do que o Edvaldo Analisava Era o REID Só que nesse caso Aqui da Excelsa É o ICMS Entretanto O regulamento Foi pontual Ao REID Então acho que Não precisa De uma nova audiência Pública Será promovida A retificação E aí dependendo Se trouxer Na próxima audiência Na próxima sessão Acho que é simples A gente já poderia Incorporar Nesse processo tarifário Quando é a data A data é 7 de agosto Dependendo A gente já pode ajustar Na própria reunião Então o processo De Excelsa Já contempla Essa diferenciação Do ICMS A reunião próxima A próxima é 6 É ok Se não eu ia propor Colocar na extraordinária Mas já saiu a pauta Já É também Mas dá tempo De fazer a desafio Ok Assumo o compromisso Aí a proposta Que a ideia faz É de que a gente Delibere o assunto Aqui Vamos proclamar O resultado Mas já com a informação De que ele será Ou até não pode Não proclamar O resultado Não sei como é Que a gente faria Porque Que vai alterar É que vai alterar Vai alterar os índices De certa forma O impacto É pequeno Mas vai ter Uma alteração O que poderia fazer É deixar para proclamar Na próxima reunião Isso pode Ou fica ruim Que fica em aberto A reunião Isso foi feito No caso lá De Termo Norte É mas é ruim Que acaba ficando A reunião em aberto Porque além dessa alternativa Nós temos mais duas Um é proclamar E já sabendo Que vai ser Reintroduzido o assunto Na próxima pauta Para fazer uma Pequena retificação E uma outra alternativa Que também Existe É que Dado o estágio Aqui Que só Vamos discutir Fechar a discussão E se ficar pendente Só esse assunto Eventualmente Pode ser retirado De pauta E colocado Na próxima O melhor Romeu A gente aprova E na sessão seguinte Apenas Retifica o índice Carifário Porque também A diferença vai ser mínima É não Ok Eu acho também Que talvez Fica menos sujeito A pressões Aliás Só vou fazer uma ponderação Também No que diz respeito A perda Do A2 É aquilo A gente Estabelece a metodologia Tentando abarcar O maior número De casos Entretanto Diante da realidade De 63 Concessões Distintas É impossível Se conseguir Representar De maneira Adequada O que acontece Em cada um E é o que o Edivaldo Falou E o Romeu Também Salientou Nesse caso A gente tem a metodologia E está diante De uma questão Excepcional Esse despacho Da região Do norte Fluminense Para o sudeste Que usa A rede Da concessionária Então É um pleito Que a empresa Vem trazendo De longa data Não refletiu No segundo No terceiro Vamos ver Se no quarto Ciclo A gente consegue Arrumar Uma solução Para essa questão Mas diante das regras Postas Agora Não me resta Outra alternativa A não ser Fazer o encaminhamento Que ora fiz Só uma dúvida Então Com relação A essa questão Da valoração Da base Imagino Que tem um cálculo Com a alternativa De fazer Esse horizonte Mais largo Aí talvez A SFF Pode nos esclarecer Não sei se Como é Estou dizendo o seguinte Nós estamos É considerar o ICMS É É aquela resolução Que o Edvaldo Eu sei Mas eu digo o seguinte Tem uma versão Da base Que possa contemplar isso Porque é refazer a base Tem Tem Ah Tem uma versão Bem Agora hoje Operacionalmente A gente já tem os dados Não de põe Só fazer Fazer a escolha Não Então está bom Isso é o caso Da mudança É Porque significaria Ter que recalcular O valor Do incremental Mas o Araújo Está dizendo Que eles já fizeram As duas alternativas Então é só Fazer a escolha E a S Refletir Essa Que é uma pequena Variação Pelo que me foi dito Ok Estamos E o prazo Aqui Dos 15 dias SRE Está bom Davi não está aqui Quem sabe 16 15 está muito apertado Não Aí Vamos fazer André Deixar também Esse prazo A gente coloca aqui 15 Mas podendo ser A exemplo Do índice Na próxima reunião Redefinido Em função De uma avaliação Que você Talvez possa fazer Melhor com a área Ok Então Em votação Voto com o relator Proclama Com essas mudanças Que vamos proferir Certo Também voto com o relator Proclama então Que a diretoria Decidiu Por Homologar Aprovar O resultado Abaixo detalhado E com a resolução Anexa Da sexta Revisão Tarifário Periódico Da S.C. Que leva Um efeito Médio Ao consumidor De menos 1,05 Que poderá ser Em uma Pequena proporção Ser alterado Em função Do que acabamos De discutir O que será Caso tenha Como de fato Deve ter uma alteração Será Retificado Na próxima reunião Composto pelo Reposicionamento Tarifário De 1,32% Pelo Componente financeiro De 2,80% E pela Retirada Dos componentes Financeiros Do reajuste Anterior De 5,17% Componente X Somando o PD E o T Em 2,67% Referencial Regulatório Para as Perdas De energia No período Para os Reajustes 2014 A 2016 Sendo Perda Técnica De 6,70% No período 2014 A 2017 E perda Não técnica 2014 14,15% De 10,51% 15,16% De 8,94% E 16,17% 7,38% Emissão de resolução A qual fixa o limite de indicador de continuidade DEC-FEC Para o período Para o período Também 2014 A 2016 E Também por Determinar A SRE Que no prazo De 15 dias Que poderá ser Refinada Na próxima reunião Submeta a proposta De regulamento Quanto a forma De tratamento De energia Proveniente De conta De cotas De energia De usinas Que passaram Por renovação Da concessão No âmbito Da lei 2.783 De 2013 Que diz respeito A ordem De empilhamento Dos contratos Próximo item